Por enquanto o nosso pilotinho aqui tá brincando de pista na areia. Aí. Fala, pilotos. Isso aí é o quê? A pista? Aí, eu salto aqui, ó. Sai da pista? Cadê o salto? Aqui, ó. Faz a curva aqui, ó. Aí, tem uma costelinha aqui, ó. Costelinha. A costela? Aí, tem uma curva aqui, ó. Aí, você vai e faz outra curva.